Olha, 815 aqui da Ministro Calógeras, você vai encontrar o Kodashi Sushi Bar. Não conhece? Tá perdendo tempo, hein? Tá na hora de vir aqui conhecer. Gente, é uma infinidade de sushis que você vai encontrar aqui. Inclusive, ó, tô com o cardápio na mão, tem muitas opções aqui, gente. Tem o Kombi Kodashi, olha só, tem o Kombi Sushi, tem Sashimi, tem Temaki, tudo pra você saborear com seus amigos, com a sua família. Olha só esse bife aqui, gente, pronto pra receber você aqui no número 815 da Ministro Calógeras. Vem conhecer Kodashi Sushi Bar, você vai se deliciar. Vem!